Flamengo busca reforçar o ataque com Roger Guedes, Cucho Hernandes e Arthur Cabral. Com a saída iminente de Gabigol, o Flamengo intensifica as buscas por dois novos atacantes para a temporada de 2025. Segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, os nomes de Roger Guedes, Cucho Hernandes e Arthur Cabral despontam como principais alvos do rubro negro para o setor ofensivo. Saída de Gabigol e a preocupação no ataque A confirmação de que Gabigol não continuará no Flamengo em 2025 gerou grande movimentação nos bastidores da Gávea. A situação é ainda mais preocupante devido à lesão de Pedro, que segue sem previsão de retorno. Assim, o clube busca evitar iniciar o próximo ano com improvisações, como aconteceu no final de 2024, quando Carlinhos e Bruno Henrique foram escalados como falso nove. Mesmo sem a definição do novo presidente do clube, os dirigentes já analisam opções para fortalecer o elenco de Felipe Luiz e garantir maior poder de fogo no ataque. Principais nomes no radar do Flamengo De acordo com a apuração de Júlio Miguel Neto, o Flamengo mira dois reforços para a linha de frente. Os três principais nomes monitorados são Roger Geddes Alrayan, Arthur Cabral Benfica, Cucho Hernandez Columbus Crew. A estratégia do clube é contratar um jogador por compra definitiva e outro por empréstimo. No entanto, há desafios significativos em ambas as negociações. Dificuldades nas negociações Conforme a apuração, o Benfica adota uma postura rígida e só aceita negociar Arthur Cabral em uma venda definitiva, justificando o alto investimento feito no jogador. Situação semelhante ocorre com Alrayan, que considera Roger Geddes uma peça importante e também prioriza uma venda, com valores já especulados pelo jornalista Samir Carvalho. Já Cucho Hernandez, do Columbus Crew, atualmente é visto como o nome mais viável. Apesar disso, tanto Benfica quanto Columbus têm resistido à ideia de empréstimos, complicando os planos do Flamengo de viabilizar uma negociação mista. O clube segue atento às movimentações no mercado, para definir suas contratações e assegurar que o ataque esteja fortalecido para as competições de 2025.